O senhor é pintado como um fascista, como um ditador, como alguém que quer fechar tudo, fechar a imprensa, fechar o Congresso, fechar o Supremo. Nós tivemos no ano passado, no 7 de setembro, episódios de violência, inclusive na Esplanada, de tentativa de invasão, etc. O senhor se acha um injustiçado? Por que o senhor acha que construiu essa imagem pública? Bem, deixa eu descontar de você. Eu não vi nenhuma tentativa de invasão aqui. Todos os movimentos que tiveram ano passado, e eu não participei de convocações, a única convocação que eu fiz para o 7 de setembro desse ano, você não vê uma lata de lixo revirada. Você não vê uma vidraça sendo quebrada. Está o povo ali, inclusive, com seus avós, com seus filhos até de colo. Uma perfeita harmonia. Você vai numa delegacia de polícia, você não vê registro de furto ou roubo de celular. Então, o nosso pessoal é extremamente educado, côncio e respeitador. A fama que vem para cima de mim são narrativas. Qual a ação? Quando eu falei em censurar a mídia? O Lula fala o tempo todo nisso. E cada vez mais ele ganha simpatia, de parte cada vez maior, da própria mídia. Ditador da onde? Quando é que eu conspirei para permanecer no poder? Nunca. Você não tem nada para me acusar. Diferentemente do outro lado, que fala o tempo todo que, se chegar, vai tirar o atraso. Vídeo do Lula, há poucos dias, ele falando que o pessoal da Lava Jato, os delegados da PF que fizeram essa enquesta, vão se haver com ele. Ele fala o tempo todo em perseguir. Fala, inclusive, que quer ser ressarcido do tempo que ele curtiu uma pera na cadeia. Você vê do lado do Lula, ele não aponta um ministro sequer dele para o futuro, caso eleito. Inclusive, o próprio mercado começou a se mobilizar e entender que, sem anunciar o nome do futuro ministro da economia dele, fica difícil acreditar na política econômica. Hoje, o Henrique Merezes fala no poder 360, onde ele mesmo diz, respondendo a uma empresa de consultoria, a qual ele faz parte, e ele não poderia se furtar do que está acontecendo de verdade, a preocupação dele com o perfil do futuro ministro, que, pelo que tudo indica, será muito mais estatizante do que a linha do Paulo Guedes. Ele diz, em dado momento, que a equipe econômica do Lula, caso eleito, seria muito próxima ao que foi a equipe econômica de Dilma Rousseff. Nós sabemos que o primeiro-ministro foi o Palocci, um desastre. Corpo e santo do quanto é lugar. E depois foi o Mantega. Incompetência. Mergulhou o Brasil numa profunda recessão de 2015 e 2016, onde se perdeu 3 milhões de carteiras assinadas. Então, essa é a preocupação do mercado, que o mercado vive da economia e está funcionando. Se a economia se estagnar, ele deixa ele ganhar dinheiro. E eu quero que todo mundo ganhe dinheiro no Brasil. Eu sou mais pela multiplicação da renda do que da divisão da renda. Então, há uma preocupação do mercado tocante a isso, a volta ao passado. Então, eu acho até que essa interrogação de quem pode ganhar, já que, apesar de não acreditar em pesquisa, dizer que está equilibrado, eu acho até que vai se refletir numa menor saldo positivo de carteira de trabalho no corrente de ano, exatamente pela preocupação de quem vai sair vitorioso das urnas no próximo dia 30. Sérgio Mouros escreveu no livro dele que o senhor comemorou a liberação do Lula, quando ele foi descondenado. É verdade? Não existe isso. Se ele escrevesse aí, eu vi dizer, na época, eu não li o livro dele. Não tem cabimento eu condenar a descondenação do Lula. Sabia do risco desse cara voltando aí à possibilidade de se candidatar à eleição. Você pode ver, falo muito em ministros indicados pelo Supremo, olha só, eu vou desfazer isso aqui agora. Tem de atender quem o indicou, não é isso? Não sei. Não, tem de atender, é o que se acha. Então, por exemplo, o Lula foi retirado da cadeia por reinterpretação da segunda instância e ele tinha três condenações. Pela lei da ficha limpa, não poderia ser candidato. E houve então aquela proposta do Fachin como relator, que devia ser julgado em Brasília, não em Curitiba. E o placar estava dois a dois. Quem ia decidir, por exemplo, o voto, se o Lula seria descondenado ou não? Seria o ministro que eu indiquei, é o Cássio. E eu não interfiro em votos de ninguém. Como o Cássio votou? Votou para manter a coordenação. Então, pelo Cássio, ministro de casa por mim, Lula não concorreria à eleição porque estava preso à lei da ficha limpa. Bem, a partir daquele momento, o Gilmar Mendes, que era o relator, subiu o tom e a ministra Carmem Lúcia, voltou atrás do seu voto, de modo que o Lula foi descondenado por três a dois. Vamos supor que eu quisesse concorrer com o Lula e poderia ter influência com o Cássio. Cássio, dá para você ajudar? Eu te indiquei. Não fiz isso. O voto foi consciente do Cássio. Então, essa história de eu comemorar, se está no livro que eu não li, o senhor Sérgio Moro errou redondamente. O senhor ligou para ele para pedir para ele ir no debate da banda? Sim, liguei para ele, não vou negar, até porque tinham cinco vagas. Indicação minha, cinco vagas. Eu convidei a comparecer, a gente bateu um papo, já havia conversado por telefone com ele, acho que uma ou duas vezes. Ele foi, tive algumas sugestões dele que botamos em prática ali naquele momento. Por exemplo? A questão da Lava Janta. A questão de falar sobre corrupção que houve no governo do PT. E hoje em dia, o que me une ao Sérgio Moro é não volta a esse passado de corrupção. Se eu estivesse comemorando a volta do Lula, eu não estaria preocupando com a possível possibilidade de ele ser eleger presidente. Mas como é que o senhor explica para o espectador? A gente tem um grande grupo de espectador, nossos assinantes e tal, muita gente que torcia muito pela Lava Jato, torcia muito pelo Moro, que ele se candidatasse, etc. E essas pessoas estão até um pouco decepcionadas com o Moro. Por quê? Porque a trajetória da saída dele do governo, primeiro da chegada dele, da dificuldade que ele teve para implementar algumas coisas, das mudanças que foram feitas. Tiraram o COAF, daqui a pouco não sei o quê, mudaram o pacote anticrime. As mudanças foram todas sancionadas pelo senhor como presidente. Você teve lá a nomeação do Augusto Aras, que chegou a dizer que tinha que acabar, que o lavajatismo tinha que acabar, etc, etc, etc. E que até acabou com o formato, com o modelo de força-tarefa, que é um formato reconhecido internacionalmente pelos órgãos de combate à lavagem de dinheiro, ao crime organizado. E o Augusto Aras, que é o PGR que o senhor indicou e reconduziu, ele acabou com o modelo de força-tarefa. Então, assim, e quando o Moro saiu do governo, alegando interferência sua na PF e tal, vocês fizeram uma briga pública. Essa briga durou até pouco tempo atrás. Como é que o senhor explica essa aliança agora, nessa reta final? Tem alguma coisa programática envolvida? Nessas conversas que o senhor teve com o Moro, vocês conversaram, prometeram alguma coisa? Ele vai integrar novamente o governo? O que está sendo colocado na mesa? O que é a política, né? Com o tema, é a arte do possível. Como eu disse no começo, não é tudo o que eu quero. A proposta de crime do Moro não dependia de mim. Ia passar pelo parlamento brasileiro. E, modéstia à parte, eu conheço muito mais o parlamento, até nominalmente, muitos lá de dentro do que o próprio Sérgio Moro. O Sérgio Moro foi muito mais para a linha de tem que ser assim e dá para provar. Não é assim. Acredito que tenha faltado por Sérgio Moro. É um pouco mais de entendimento como funciona o parlamento brasileiro. O que eu acertei com o Moro? As nossas divergências ficaram no passado. Vamos aproveitar o que nós podemos fazer de útil para o Brasil. Então, essa é a nossa política atual. O Moro vai ser um 81 avos dentro do Senado Federal. Ele falou, tem falado, tem ouvido, que vai tentar resgatar muita coisa da Lava Jato. Ele vai ter que convencer os seus pais no Senado e também depois na Câmara dos Deputados. E tudo passa pelas duas casas. Acredito que ele vai ter um papel muito bom no Senado. Não vai conseguir o que ele quer, na íntegra, mas vai dar uma redirecionada nessa política. O combate à corrupção não pode ficar para trás. Um tempo atrás eu falei que, por mim, não teria mais Lava Jato. O pessoal disse que eu queria acabar com a Lava Jato. Não é verdade isso. O senhor falou, eu acabei com a Lava Jato. Por que acontece? Nós não damos oportunidade de investigar a corrupção no governo, porque não tem. De forma indêmica, como sempre existiu. Nós queremos complá-se nos ministérios. Então, as investigações não praticamente deixaram de existir, porque não haveria corrupção. E até mesmo, você pode ver. Mas o PGR que o senhor indicou e reconduziu, ele... Tem a conduta dele. É a conduta dele. O PGR, o pessoal mesmo diz, é muito difícil a indicação, porque são muito parecidos todos eles. Eles têm uma linha muito de... São muito parecidos com o que o pessoal do Ministério... Isso, eles vão no fígado. Você arquivar algo por lá é muito difícil. É porque é muito fácil. Você dá uma canetada, não arquiva um processo e depois o prefeito, o deputado, o senador, fica mais 10, 15, 20 anos respondendo. É duro agir dessa maneira. E qualquer arquivamento por parte do MP, o pessoal sempre critica. Bem, a questão de, assim como você reclamou, falou que os inquéritos têm que ter um limite, certas investigações também poderiam ter um limite. Não interferir em absolutamente nada no tocante a isso. Sempre indiquei, no caso do PGR, eu fugi da lista Trips, peguei um por fora, que achei que era o melhor que poderia ajudar o governo. O que a gente precisa dele? É conversado antes, até pela linha dele. Questões econômicas, questões ambientais, questões indígenas. Passa por ele muita decisão. E foi conversado como seria o comportamento dele. Você pode ver, tem gente que acha que a questão de reservas indígenas, você tem que demarcar mais 500 pedidos, aproximadamente, que estão lá no Ministério da Justiça. Se você demarcar mais 500, acabou o agronegócio do Brasil. E o cara que está pedindo para demarcar, vai ver o preço do alimento disparar. Porque menos área para plantar, menos oferta, mais procura e inflação. Então, isso tudo a gente conversa antes. E algumas coisas, você deixa a ponta solta. Eu não posso botar alguém lá na PGR que reze 100% na minha cartilha. Então, essas outras questões ficam afeto a ele. É igual a indicação para o Supremo. As pautas conservadoras, de família, livre mercado, economia. Isso aí é mais do que conversado. Eu costumo dizer que aí vem de você tomar tubaína com o cara. Saber o comportamento dele. Porque não vai mudar quando chega lá. E assim, a gente vai mudando o governo. É igual um casamento. Se algum achar que vai encontrar no homem ou na mulher uma pessoa 100% afinada com ele, tem tudo para esse casamento acabar rapidamente. Vai ter 5, às vezes 10% que não vai bater. E você tem que conviver com isso para o bom entendimento e relacionamento do casal. E você tem que conviver com isso para o bom entendimento e relacionamento do casal. E você tem que conviver com isso para o bom entendimento e relacionamento do casal.